Olá, estudante! Tudo bem com você? Seja bem-vinda ao canal Português Online. Para quem chega agora, eu sou a professora Aline. Dica rápida! Você já deve ter ouvido ou lido expressões do tipo Isso é entre eu e você. Ou, esse é um assunto entre mim e você. Qual expressão você acha que está correta? A que usa o pronome oblíquo mim ou a que usa o pronome pessoal do caso reto eu? Antes de você responder, vamos relembrar os pronomes. Temos aqui o quadro com os pronomes pessoais. Do caso reto no singular, eu, tu, ele, no plural, nós, vós, eles e os pronomes oblíquos. Temos os átomos me, te, o, a, lhe, se, nós, vós, os, as, lhes e se. E os tônicos mim, comigo, ti, contigo, se, ele, ela, consigo, nós, conosco, vós, convosco, se, eles, elas, consigo. Se você respondeu que a segunda expressão, esse assunto, é entre mim e você, você acertou. A primeira expressão, isso é entre eu e você, está errada. Não é correto usar a forma entre eu e você. Isso porque não se usa a preposição entre com o pronome pessoal do caso reto eu. Uma vez que os pronomes pessoais do caso reto assumem a função de sujeito na oração, ok? Já os pronomes oblíquos têm função de complemento. O pronome oblíquo tônico mim é usado com preposição e assume a função de objeto indireto na oração. Por isso está correto o uso da preposição entre com o pronome oblíquo mim. Então não se esqueça, esse assunto é entre mim e você, jamais entre eu e você, beleza? O pronome pessoal do caso reto não assume função de complemento, somente de sujeito. Então por hoje é isso, espero que você tenha compreendido e que tenha sucesso em seus estudos. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ative o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixe seu like se você gostou da aula, deixe seu comentário, dúvidas. Não se esqueça de compartilhar este vídeo com seus colegas para ajudá-los também. E até mais, tchau!